muito boa tarde amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão continuando o vídeo número 1 aqui já é o vídeo número 2 hoje 30 de dezembro de 2020 agora já são meio de 10 nós estamos dando continuidade ao vídeo número 1 mostrando aqui para vocês a estufa a pimenta é colhida lá pimenta do reino é colhida lá no campo onde vocês viram no vídeo número 1 trazida para cá para esse ambiente aqui ela passa por um processo de secagem lá vocês viram ela verde e na colheta ela fica tem que ter no mínimo uma pimentazinha madura né naquela coloração avermelhada vem para aqui aqui passa quanto tempo pois é o que determina o tempo que a pimenta vai ficar aqui é a temperatura então estamos na estufa que normalmente ela sempre é a temperatura maior do que o ambiente externo então quanto mais calor externamente mais calor dentro então aqui normalmente se tiver sol e alta temperatura constante quatro dias é o suficiente para a pimenta estar pronta para sacamento esse processo que nós estamos vendo aqui porque você tem que fazer esse processo aqui esse processo é feito para que a pimenta de baixo passe para cima e ela tenha contato direto com maior temperatura então a gente faz isso 5 ou 6 vezes por dia virando a pimenta para que a secagem seja uniforme muito bem daqui ela sai direto para aqui ela sai para nós vamos levar para uma máquina onde tira qualquer resto de folha de talo qualquer sujeira que tenha ficado e essa máquina faz a separação e vai para o saco pronto para comercialização é a fase final e essa comercialização você sente algum problema para comercializar esse produto? não comercialização é a pimenta do rei é uma especiaria que tem maior consumo no mundo então é por isso que se chama o ouro negro? é deve ser por isso porque é a especiaria com maior consumo no mundo é a pimenta do rei então a demanda brasileira também é muito grande então nós estamos aqui com o projeto piloto conversando alguma coisa então o produto fica por aqui mesmo é a produção não é grande ainda mas não temos dificuldade não perfeito nós vamos partir para o vídeo número 3 onde vocês vão ver todo o processamento não esqueça de se inscrever no nosso canal Estação Rural a sua agricultura de precisão vamos ao vídeo número 3 para que vocês possam seguir passo a passo como se produzir pimenta do rei com qualidade e com a garantia de comercialização conforme aqui o depoimento de quem planta e de quem colhe e de quem comercializa tudo bem vamos lá para o vídeo número 3